Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu queria falar dos modos que foram lançados aqui no capítulo 5 que eles são permanentes, tá rapaziada? Muita gente ainda está pensando que são modos por tempo limitado, mas não. Inclusive a Epic Games até comentou sobre isso no Twitter pra deixar tudo claro, né? Olá amigos, vimos conversas sobre nossos jogos recém-lançados e as pessoas preocupadas que eles não fossem ficar disponíveis por muito tempo. Para esclarecer, esses são jogos totalmente novos e não modos por tempo limitados. Não tema, né? O LEGO Rocket Race e o Fortnite Festival vieram pra ficar e com atualizações regulares, né? Inclusive a Epic criou um perfil específico aí de cada modo, a gente pode chamar até de jogo novo, tá ligado? Nas redes sociais, né? Indicando que sim, vão ser permanentes, tá? Então não fique mais preocupado. Inclusive, né? Não faria sentido porque já tem item na loja com esses modos, tá ligado? Itens bem caros, inclusive, que eu até já comentei aqui no canal. Tem rank ali no modo Rocket Race, então não faria sentido, né? Ser somente modo por tempo limitado, mas enfim, esclarecendo isso aqui pra vocês. E agora eu quero falar do modo Festival, né? Inclusive eu estou jogando bastante esse modo, vocês podem ver aí outra gameplay de fundo dele. Eu ainda continuo muito ruim, tá ligado? Mas enfim, é o modo que eu estou gostando muito, porque ele não é, tipo, muito competitivo. É só o modo que eu, pelo menos, jogo mais pra ficar de boa, tá ligado? Ouvindo a musiquinha ali, né? E me estressando um pouquinho também, né? Eu vou mentir porque às vezes dá uma irritada a gente ficar errando ali as notinhas. Mas enfim, uma coisa importante do modo musical é as músicas, né? Que a Epic Games está vendendo na loja por 500 E-Bucks, mas tem a rotatividade das mesmas músicas de graça no modo. Muita gente não está entendendo porque a Epic está vendendo, então, na loja, se às vezes rotaciona de graça pro pessoal jogar, mas é porque na loja, quando você compra a música, você pode reproduzir ela quando você quiser no modo, tá ligado? A gente pode ver que esse modo festival ainda não tem, digamos que, uma gama muito grande, assim, de música. Eu vi muita gente já criticando, falando que, ah, é o modo de rock, mas nem tem rock quase. Primeiro que não é o modo de rock, tá ligado? Se chama Fortnite Festival, a gente sabe que sim, dá pra dizer que é uma cópia de Guitar Hero, mas não vai meio que nesse tema específico aí de rock band, vou dizer assim, tá ligado? Não é só de rock, né? Justamente por isso a Epic Games está colocando muitas outras músicas, né? Com artistas que já fizeram parceria aí, inclusive, com a própria Epic Games, né? Mas enfim, a música que você comprar na loja, você pode reproduzir a hora que você quiser. E mudando agora de modo, falando do Rocket Racing, o Ian Zitz falou aqui uma parada importantíssima a respeito de uma tarefa envolvendo a recompensa da skin gratuita. Olha só, para completar a tarefa, obtenha o rank ouro no Rocket Racing e desbloquear a skin da Jacqueline, você precisará completar uma corrida depois de pegar o ouro 2 e não o ouro 1 como era esperado. Então é um pouquinho mais difícil do que muita gente estava imaginando, mas ele falou no final que a Epic reduzirá o requisito para ouro 1 em uma atualização futura, né? Assim ficando um pouco mais fácil. Só que o que acontece? Essa questão do rank desse modo já está gerando uma certa polêmica, tá ligado? Muita gente frustrada reclamando bastante que o rank está muito ruim, você ganha partida e não upa quase nada, tá ligado? Realmente muita gente relatando esse problema. Tipo assim, eu vou dar a minha opinião aqui que eu não acho que seja 100% erro aí dos cálculos, tá ligado? Desse modo, mas sim porque ainda está no começo do modo. Vale lembrar que quando foi lançado o novo sistema de rank no Fortnite, tinha um tempinho atrás, no início também aconteceu uma coisa parecida. Muita gente reclamava que estava muito estranho de upar, você não upava nada numa hora, depois upava bastante, estava bem estranho, tá ligado? A galera não estava gostando e depois de algumas semanas, como o pessoal começou a jogar, foi se estabilizando e aí ficou tudo mais normal, tá ligado? E eu acho que nesse modo Rocket Racing está acontecendo a mesma coisa. O modo ainda é muito novo, tá ligado? Não tem nem duas semanas aí. Então muita gente ainda nem jogou, vai jogar. Aí tem todo o sistema de balanceamento do rank. Eu achei até um certo vacilo da Epic ter colocado essa recompensa envolvendo o rank logo de cara, tá ligado? Sendo que nunca teve rank nesse modo. Para mim deveria ter esperado pelo menos ali umas duas, três semanas, para aí sim, eu sei que a Epic colocou isso para motivar o pessoal a jogar o modo Rocket Racing, mas eu não acho que precisava ser logo assim de cara, porque muita gente começou a jogar ali para tentar pegar skin e agora está se frustrando por conta do rank, que está bem esquisito ali. Mas enfim, eu acho que sim, vai melhorar, tá ligado? Se realmente for um erro ali da Epic, dos cálculos de rank, eles vão corrigir, então eu não acho que seja assim um grande problema para se preocupar, com certeza isso vai ser solucionado. Agora, a questão da polêmica da loja que eu já falei, os itens absurdos ali com preço muito alto, isso sim para mim é um grande problema, porque tem risco da Epic nunca mudar, mas enfim, eu já falei sobre isso no último vídeo aqui no canal. E agora falando sobre o outro modo, o de Lego, na verdade isso aqui tem a ver com tudo, mas é principalmente o do Lego, o Hyperx comentou que no futuro o Epic Games vai expandir o modo Lego, o Rocket Racing e o Festival para ter um modo criativo deles, onde você vai poder publicar mapas personalizados. E ele comentou que isso expandirá ainda mais o modo Lego, porque as pessoas criarão seus próprios mini jogos e desafios personalizados, e depois poderão publicar para as outras pessoas jogarem e completarem então esses mini games, tá ligado? E tipo assim, por que eu falo que é especificamente mais do modo Lego? porque é um modo ali de mundo aberto, tem mais digamos que opções de você criar diferentes mapas, diferentes mini games ali e tudo mais, tá ligado? Não sabemos quando isso vai ficar disponível, mas com certeza vai expandir ainda mais o modo Lego, que já está sendo a maior popularidade aqui de um modo nesse capítulo 5. Claro que criar coisas personalizadas do modo de corrida e do modo festival vai ser muito legal também, mas acho que vai ser mais ainda no modo Lego, por ter mais opções, vou dizer assim, uma gama maior de criatividade da galera. Enfim, achei interessante isso aqui, né? Vamos ver quando que a Epic vai estar disponibilizando isso, né? Claro que talvez demore um tempinho aí, né? Até para consolidar os modos no jogo e tudo mais e aí sim, né? No futuro, podendo estar lançando essa função para a comunidade. E olha só, para fechar aqui, eu quero mostrar para vocês uma concept feita por um usuário que ele postou no Reddit a respeito de como poderia estar o menu do jogo hoje se ainda estivesse a tela antiga da seleção de modos. Para quem não lembra, isso aqui foi removido já faz um tempo, tá ligado? Eu não lembro exatamente quando foi, mas já faz um bom tempinho aí e antigamente, né? A gente podia entrar ali no modo criativo, modo sabe o mundo e no modo Battle Royale, mas agora, com mais três modos, a tela poderia ficar mais ou menos assim, tá ligado? É bem interessante. Eu sempre gostei dessa tela, né? Mas quando foi removido, até falei que, tipo, realmente não muda muito, a gente poderia selecionar o modo sabe o mundo criativo pelo próprio lobby ali, né? Do jogo em si, mas enfim, né? Esse menuzinho ficar bem bonitinho, cada modo separado poderia estar assim se ainda estivesse no jogo hoje em dia. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. Mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos, em novidades importantes a respeito aqui do capítulo 5 do jogo, principalmente desses novos modos, né? Que querendo ou não, é o que a galera mais está querendo saber, né? De novidade e tudo mais. O pessoal está jogando muito mesmo, né? Claro que ainda o modo Battle Royale, o modo Construção Zero, o pessoal está jogando bastante, mas esses modos, né? Vieram para ficar, como eu falei, estão chamando bastante atenção. Vamos ver se vão manter esse pico de jogadores, né? Mais para frente e tudo. Tendem a cair, tá ligado? Porque no início sempre tem mais gente, mas mesmo assim, não dá para negar que já está fazendo um baita sucesso. Realmente, esse capítulo 5 começou com tudo. Eu acho que é o capítulo mais diferenciado de todos, né? Afinal, trazer três jogos diferentes, né? Não é qualquer hora que a gente vê isso aí acontecendo no jogo. Mas então é isso, mano, é aquele abraço. se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!